Pessoal, hoje o vídeo é especial para você que tem dúvidas de como saber a quantidade de peixes ideal para o seu aquário Então, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixa aqui o seu like Porque o meu amigo médico veterinário, Thiago Cruz, da escoladeaquários.com.br e da Aquários Hobby, a loja parceira do canal aí, vai trazer uma dica especial para você Esse vídeo está em duas partes e eu tenho certeza que você vai adorar Ah, assiste até o final, porque ele fez uma pergunta bem legal aí e eu vou responder para a galera de Campinas e região, tá bom? Olá, aquarista, tudo bem? Muito obrigado, Antônio, mais uma vez por estar aqui no seu canal Meu nome é Thiago Cruz e eu sou médico veterinário da Aquários Hobby, isso mesmo E hoje a gente vai bater um papo muito legal, a gente vai conversar aí sobre uma pergunta que me intrigou durante muito tempo Eu chegava e falava, poxa, mas quantos peixes eu posso colocar dentro do meu aquário? Já aconteceu com você, então? Então, espera um pouquinho, ó, dá uma curtida aqui no vídeo se você ainda não curtiu Se inscreve no canal do Antônio e vamos bater um papo sobre O que eu vou trazer para vocês, galera? Esse vídeo, para ele não ficar muito grande, eu conversei com o Antônio e aí a gente combinou de dividir o vídeo em duas partes, beleza? Na primeira parte a gente vai falar uma visão geral e na segunda a gente entra mais nos detalhes, ok? Então, pensando aí numa visão geral, em algo assim mais macro, o que a gente tem que ter em mente? Olha que bacana, tá vendo essa tela? Então tem alguns pontos que vão influenciar não só o tamanho do peixe, mas tem pontos muito importantes que você tem que ter em mente Você tem que conhecer O primeiro ponto é um TMV O que é um TMV? É um aquário de tamanho mínimo viável Então, quando eu tenho um aquário de tamanho mínimo viável, qual seria o tamanho desse aquário? Algo em torno aí de 80 litros para água doce, tá? Isso não é um número que nem eu e nem o Antônio inventamos É um número que, se você pesquisar em livros, você vai ver que é um tamanho legal É um tamanho bacana e que está dentro de um volume de água legal Um volume de água que não é nem muito difícil nem muito fácil Por quê? Tem um negócio que é, quanto menor o aquário, mais experiência o aquarista deve ter Porque os desequilíbrios químicos e físicos que podem ocorrer nesse aquário é muito mais rápido Então, tendo isso em mente, qual é o ponto principal aí quando a gente vai comprar um peixe? Primeiro, pesquisar Pesquisa-se o comportamento desse peixe Muitas vezes você pode até comprar um peixe relativamente pequeno, que não cresce muito Porém, um peixe agressivo Outro ponto muito importante é saber o tamanho que esse peixe vai chegar quando adulto Já teve casos de clientes que eu estava atendendo, aquaristas, virem conversar comigo e falarem Tiago, eu quero levar quatro pangáceos Aí eu falo, ok, tudo bem, qual é o tamanho do aquário? Ele, ah, tem 80 litros, 100 litros E eu explico, eu falo, olha, o pangáceos, um aquário de 100 litros é muito pequeno Porque é um peixe que vai crescer, vai ficar muito grande, mais de 80 centímetros Então você precisa de um aquário bem grande mesmo para ele poder viver com qualidade Outro ponto também, você tem que observar se os parâmetros são compatíveis Então, muitas vezes você pode sim comprar peixes que vão ficar pequenos, que não vão crescer Mas será que o pH é semelhante? Por exemplo, às vezes você pode comprar um neon, um exemplo, e até mesmo uma espada Ou uma molinésia Um neon e uma molinésia são casos bem simples, bem fáceis também, que a grande maioria da galera conhece Esse é um ponto muito importante porque o pH que o neon vive bem, a molinésia não vive bem Então, tudo isso a gente tem que observar Concorda comigo ou não? Deixa aqui embaixo, galera, vai deixando seu comentário também e a gente vai conversando Outro ponto muito importante é a filtragem Então não adianta nada a gente colocar lá 20 peixes no aquário Sendo que a gente tem um filtro ineficiente, um filtro fraco Então o que a gente tem que ter em mente? Que existem diferentes tipos de filtragem Como assim? Diferentes tipos de filtro, principalmente Um canister e um hang-on Por quê? O canister, você consegue colocar muito mais mídia biológica Muito mais bioglass, muito mais cerâmica Já um hang-on, que é aquele filtro que fica pendurado no aquário, como se fosse uma mochila A gente consegue colocar muito menos mídia biológica Então isso também influencia lá no final Na capacidade, sabe, de consumir amônia, nitrito, de manter esses parâmetros equilibrados Outro ponto também muito importante é a diferença das mídias Eu vou utilizar uma mídia importada, uma mídia alemã, uma mídia chinesa Eu vou usar cerâmica, eu vou usar bioglass, biobol Então tudo isso pode e influencia Por quê? Dependendo da qualidade da mídia, ela consegue armazenar mais bactérias benéficas E outras menos Isso também ajuda a contribuir na filtragem E nós temos o grande diferencial, que seria o quê? Os aceleradores biológicos Exatamente, você costuma utilizar algum tipo de acelerador biológico? Nós aqui da Aquarius Hobby, nós recomendamos sempre, eventualmente na troca parcial, uma vez a cada 10 dias Sempre que possível, colocar um acelerador biológico Para manter também o nível e a qualidade das bactérias sempre muito bom E finalizando essa primeira parte, olha que legal Tem muito a ver também em ração E aí? Que tipo de ração que você vai dar para o seu peixe? Você sabia que influencia a qualidade da ração? Sim, você muitas vezes vai trabalhar com uma ração de baixa qualidade Uma ração que o peixe vai comer, 10 gramas de ração E ele vai excretar muita quantidade Ele excreta 7, 8, 9 gramas de ração Ou seja, é uma ração com baixa qualidade, com baixa proteína E isso influencia demais, com certeza Outra coisa também é a quantidade de ração que você vai oferecer Você vai dar o suficiente para eles comerem em 2 minutos? Falando nisso, vocês estão vendo aqui? Vocês já ouviram falar na regra dos 2 minutos? O que é a regra dos 2 minutos? É quando você dá ração para o seu aquário Você oferece ração para os seus peixes E a ração tem que ser consumida em no máximo 2 minutos Isso, essa regra funciona principalmente para o aquarista iniciante Aquele que está começando, que não sabe a quantidade certa de ração para colocar Claro que conforme o aquarista está mais experiente Depende também o tipo da ração Porque tem rações para peixe de fundo que demoram mais para ser consumida Esse tempo pode aumentar Mas via de regra, sempre presta atenção Você vai dar um flocos, um granulado Até mesmo um bastão, um sticks Ela tem que ser consumida bem rápido Para evitar excesso Para evitar também desperdício Porque essa ração que fica ali no aquário Em poucos minutos ela perde o sabor Ela vai oxidando e o peixe tem paladar E o que acontece? O peixe para de comer a ração E conta para mim pessoal E aí, vocês gostaram desse nosso primeiro bloco? Quero dar uma super dica para vocês Aqui embaixo pessoal, aqui nas descrições, no comentário O Antônio vai colocar o link para vocês da escola de aquário Isso mesmo Eu sou diretor na escola de aquário E nós somos focados em que? Cursos e palestras O Antônio também vai deixar um link aqui Para vocês conhecerem um pouquinho mais do curso Os Segredos do Aquário de Água Doce É um curso onde a gente aborda todos os passos do aquarismo Desde o início Pensando o local onde vai colocar o aquário Tipos de aquários Tipos de peixe Filtragem Filtro Vocês vão acompanhar montagens de aquário Vocês vão acompanhar manutenção em aquário também Como a gente costuma fazer O nosso dia a dia Dicas, sugestões Além de tudo você recebe certificado Então vai trabalhar Vai estar junto na verdade com a gente nos grupos de WhatsApp Então é muito bacana Eu espero que vocês gostem demais E precisou comprar peixe Precisou comprar aí Algo para o seu aquário Ração, equipamento Esse vídeo aqui Ele está sendo patrocinado pelo Aquarius Hobby Isso mesmo Então se vocês quiserem saber mais Sobre aonde comprar peixe Peixe de qualidade É só dar um toque para a gente Tem o nosso WhatsApp aqui também Tem também Aqui em cima Vocês estão vendo Tem também o nosso endereço Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente Tomar um café E Antônio, está devendo uma visita para a gente Será que a gente consegue marcar alguma coisa esse ano Ou deixa para o ano que vem Meu, estou devendo uma visita na loja Estou com saudade da galera da Aquarius Hobby Eu vou fazer o possível Para ir ainda no mês de dezembro Na primeira semana de dezembro Passar um fim de semana Ou um sábado aí com vocês Tiago, um abração Muito obrigado pelo carinho E pela parceria E um abraço para toda a galera da Aquarius Hobby Bom galera Fica à vontade Compartilha aqui Compartilha o vídeo Comenta aqui embaixo também O que vocês acharam Qualquer dúvida que vocês têm Qualquer informação Manda aqui A gente vai fazer o possível Para estar ajudando vocês A ter sucesso E logo mais A gente se encontra Na segunda parte desse vídeo Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau